Valeu mesmo Tomara que eu caia sozinho aqui, pelo amor Eu quase vi o cara Caraca velho, quase vi o cara Vou pegar sua cava querida Obrigada pela... Pela cava Usando bandagem A zona segura foi redefinida Tchau 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 O que é que ta chegado ai no youtube == O que é meu amigo Sejam todos vindo Se puder ir seguir a live Agradeço demais Deixar o Like... Pra fortalecer o canal É só você É só que eu consigo pegar essa arma Ah, peguei Rapaziada da Kik aí Tá chegando aí na Kik Sejam todos bem-vindos Obrigado aí pela presença de vocês Quem puder tá seguindo a minha live aí E agradecendo a vocês, tá rapaziada Obrigado aí mesmo Vocês são párrio dobrado Deixa eu pegar aqui a minha arma, né A zona segura está mudando Eu peguei aqui a K Deixa eu pegar isso aqui logo agora Ah Estudo subfogo Que coisa é o velho, é sério Caramba, o que é isso? Que desespero Caramba, bro O que é isso? O cara deixou nem sair do coisa ali, velho Ai, calma Tem mais uma? Tem mais uma? Barredura de satélite em andamento Tá aqui em cima, velho Espero que eu tenha E aí, é isso hein? O que é isso, pai? O que é isso, pai? Drone de apoio solicitado Deve estar aqui em cima Inimigo atingido Esquadrão inimigo eliminado Caraca, eu pensei que eu não fosse conseguir Esquereta, velho? Eu pensei que as minhas balas iam acabar ali Velho A zona segura está mudando 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 E o que eu tenho que fazer? Godlike! I'm going to go behind him now. Barredura de satélite em andamento. Eu acho que você está rapaziada mais uma vez. A galera que está no YouTube, ligada aí para a presença. Obrigada por agradecer a vocês. Barredura de satélite em andamento. Aqui atrás de mim tem minha squad. Drona de apoio solicitado. God like. God like. É. Espera aí. Como você...